Os tempos são de exceção, mas há coisas que nunca mudam. Jorge Nuno Pinto da Costa, líder máximo do Futebol Clube de Porto, esteve no Olival para acompanhar os trabalhos da equipa liderada por Sérgio Conceição. Um hábito e uma responsabilidade que não se perde em tempos de pandemia. Com os cuidados necessários e respeitando as recomendações da Direção-Geral de Saúde, o Presidente dos Dragões esteve à conversa com Sérgio Conceição, mas também com Luís Gonçalves, Diretor Desportivo dos Azuis e Brancos, enquanto acompanhava os trabalhos da equipa principal. No que é o treino desrespeito, os moldes foram os habituais nos últimos dias. Arranque às 8h45 da manhã, com o plantel dividido em três grupos e com a contínua integração de jovens da formação do clube, como são os casos de Francisco Meixedo, João Mário e Fábio Vieira, atletas do Futebol Clube de Porto B.